Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com imagens ao vivo da região da Avenida Paulista, região central de São Paulo, onde acontece neste momento um confronto entre estudantes e policiais. Você vê as imagens gravadas agora há pouco. O Batalhão de Choque chegou àquela região para tentar conter uma manifestação dos estudantes contra o aumento das tarifas de ônibus, trem e metrô. Olha só, muitos policiais na Avenida Paulista já houve confrontos entre os policiais e os estudantes. O reajuste da passagem começou a valer a partir de domingo. Foi de R$ 3,00 para R$ 3,20. Olha só, agora as imagens ao vivo da Avenida Paulista. É grande a concentração de policiais neste momento na Avenida. Os manifestantes primeiro se reuniram no centro de São Paulo. O protesto começou próximo ao Teatro Municipal e depois, então, eles passaram em direção à Prefeitura e agora estão na Avenida Paulista. Várias ruas de toda aquela região foram interditadas por conta desse confronto que é bastante violento. Os manifestantes já quebraram vidraças de agências bancárias, atiaram fogo. Olha só, você vê as imagens gravadas agora há pouco, no começo da noite. Como eu dizia, os manifestantes quebraram vidraças de agências bancárias, atiaram fogo em bancas de revista e enfrentaram a polícia. A polícia tenta impedir essa manifestação, reage e, nesse momento, é essa situação. Quem passa pelo centro de São Paulo, pela Avenida Paulista, vive essa situação aí de encontrar a polícia tentando combater essa manifestação dos estudantes bastante violenta. Chega reforço, agora no final da noite chegou bastante reforço, inclusive o batalhão de choque da polícia. Quem está acompanhando esse protesto e toda essa movimentação na Avenida Paulista é o repórter Fábio Menegatti, que traz agora as informações. Boa noite, Fábio. Bom, Adriana, muito boa noite. Os manifestantes ainda permanecem na Avenida Paulista, eles fazem parte do movimento passe-livre. E, como você mesma disse, já fizeram muita conturbação por aqui. A situação ficou extremamente tensa. A polícia militar fez disparos com balas de borracha e os manifestantes ao longo da Avenida Paulista iam quebrando de graças e a situação ficou extremamente preocupante. Pessoas com medo, comerciantes assustados. A população que, nesse horário, está passando por essa avenida, que é uma das principais, é a principal de São Paulo, justamente, acaba ficando assustada com tudo isso. E a situação ainda permanece tensa e a polícia militar vai tentando, na verdade, tirar essas pessoas aqui dessa parte extremamente importante e movimentada de São Paulo, Adriana. Fábio, e a Avenida Paulista é o centro financeiro da capital. E ali, agora há pouco, a gente mostrou a concentração dos policiais em frente a um shopping importante da Avenida Paulista. Eu imagino que, nesse momento, as pessoas que estão saindo do trabalho, tentando voltar para casa, viveram uma situação de bastante pânico aí na Avenida Paulista. Certo, Fábio? Exatamente. As pessoas acabam ficando assustadas com medo. Afinal de contas, uma das balas, uma bala perdida, uma situação pode ser ainda mais grave. A gente percebe o que moradores até saindo mais apressados, correndo alguns, e justamente todos querendo desviar. Uma outra situação já complicada aqui, no entorno, o trânsito já está parado, os carros vão tentando desviar dessa parte mais tensa, mas a situação ainda é complicada e o que a gente percebe é exatamente isso, medo de pensar. A gente viu pelas imagens, num só quarteirão, Celso, mais de 15 viaturas da polícia. Olha só, mais reforço chegando, policiais com motocicletas. Essa concentração dos policiais é bem pertinho da Praça Oswaldo Cruz. O início da manifestação, Adriana, foi na Praça Ramos, que fica em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, próximo ao viaduto do Chá, durante a tarde. E aí houve uma dispersão dos manifestantes, cerca de 2 mil pessoas que estavam reunidas lá, através do terminal da Praça das Bandeiras, em direção à Avenida Paulista, em direção à Avenida 23 de Maio, destruindo aí guaritas da PM, pontos de ônibus, assaltando até mesmo bancas e revistas e atingindo alguns bancos, algumas agências bancárias. Parecia que os estudantes iam se dispersar, mas eles acabaram se concentrando novamente na Avenida Paulista, que nesse momento é cenário aí de uma guerra entre policiais e estudantes. Vamos falar agora com o comandante Hamilton, que tem mais informações. Boa noite, comandante. Boa noite, nós continuamos agora na Avenida Paulista. Eles estão voltando de novo para a Avenida Paulista. Esse ponto que nós estamos mostrando agora, quase aqui no centro da Avenida Paulista, eles já foram dispersos e voltaram novamente. Tem um grupo de, pelo menos aí, dá para ver umas 100 pessoas. A polícia militar já volta de novo, ou seja, a confusão deve voltar novamente, Adriana. Olha só, a polícia tinha conseguido, então, dispersar um pouco essa manifestação. Agora os estudantes se reuniram. É a imagem que a gente vê ao vivo nesse momento, os estudantes caminhando juntos pela Avenida Paulista e deve haver, então, um novo confronto. Eles caminham em direção ao local onde a polícia se concentra em maior número. É isso, comandante? Eles estão encaminhando em direção às viaturas e aos policiais? Exatamente, eles voltam, já estão praticamente no centro, no meio da Avenida Paulista. Tem outras viaturas lá na frente, um outro bloqueio. A confusão é muito grande. O que nos preocupa é realmente esse grupo de estudantes que volta para o local de confronto. Um pouco mais à frente foi o local onde houve o confronto. Olha, você vê que tem marcas aqui no chão, eles voltando de novo. A confusão deve se complicar mais uma vez, Adriana. A gente vê ali as marcas do quebra-quebra dos dois lados da Avenida e os motoristas ali. O trânsito já bastante ruim na pista que não está ocupada ainda pelos estudantes e os motoristas meio sem saber o que fazer, né, Celso? Porque muitas ruas ao redor da Avenida Paulista foram interditadas justamente por todo esse confronto entre estudantes. Olha só, o trânsito bastante leve. Exatamente, um lado da Paulista totalmente tomado pelos estudantes ali que caminham juntos e do outro lado os motoristas sem saber. Essas imagens que você vê agora, a concentração da polícia e os estudantes, então, que protestam contra o aumento da passagem de R$ 3,00 para R$ 3,20, que começou a valer desde o domingo, caminham agora em direção aonde está a polícia. Essas imagens que você vê foram gravadas no finalzinho do dia, agora há pouco, quando houve, então, o começo do confronto. E agora o temor de que haja novamente um confronto entre estudantes e a polícia. Olha só, já está ali um grupo, imagens ao vivo, um grupo de estudantes. Segundo o comandante Hamilton informou agora há pouco, são cerca de 100, um pouco mais talvez de 100 estudantes e muitas viaturas da polícia. A polícia deve estar tentando negociar para fazer com que eles saiam, desbloqueiem a Avenida Paulista, já que eles estão cercados, são muitas viaturas. E imberem o trânsito, chamado horário de rush, um movimento muito grande, próximo à Avenida Paulista. Diferentemente de outras capitais, São Paulo, esse horário, as pessoas estão tentando voltar para casa ainda. Muita gente já chegou em casa em várias capitais do Brasil, mas em São Paulo, esse é um horário que o trânsito fica muito ruim. As pessoas chegam tarde em casa depois do trabalho e agora vai ficar pior ainda a situação, porque de fato a Avenida Paulista é um corredor dos mais importantes da cidade de São Paulo. E a polícia tentando então fazer com que os estudantes saiam da avenida. O que a gente vê aí, Adriana, é um grande número de viaturas e um grande número de soldados da PM, né? Inclusive do batalhão de choque, que foi acionado para tentar conter essa manifestação. Novamente imagens aéreas, ao vivo, as viaturas da polícia conseguiram parar ali os estudantes. Parece que conseguiram parar em uma esquina ali da Paulista para talvez fazer com que eles saiam da avenida. Olha só, o ônibus tentando passar. E das quatro pistas apenas uma liberada, né? Exatamente, só um ônibus tenta passar e outro lado, como é que está o trânsito. Lento, já é lentíssimo nesse horário do dia. Agora a situação ficou pior ainda, mais difícil a volta para casa do Paulistano nesse fim da noite. Olha só, você acompanha novamente, só para que todas as pessoas compreendam o que está acontecendo neste momento na região central de São Paulo. Os estudantes iniciaram uma manifestação contra o aumento das passagens no final da tarde de hoje. E depois eles começaram a se dispersar, parecia que essa manifestação ia acabar, mas eles acabaram se dirigindo em direção ao Paulista. Olha, atacaram essa cabine da polícia que você acabou de ver, destruíram essa cabine, destruíram vidraças, quebraram vidraças de agências bancárias, atearam fogo em bancas de revistas e então houve esse grande confronto agora há pouco, no comecinho da noite, entre a polícia, o batalhão de choque e os estudantes. A polícia conseguiu dispersar, como nós explicávamos agora há pouco. Olha só, inclusive usando balas de borracha, a polícia conseguiu enfrentar e dispersar os estudantes, mas eles acabaram se reagrupando de novo e continuam caminhando agora, como você vê as imagens ao vivo pela polícia. Muito corre-corre ali pela Paulista agora. Olha, corre-corre entre os carros, porque de um lado da avenida o trânsito, os motoristas tentando circular, mas o trânsito muito ruim e há bastante corre-corre na avenida nesse momento. A tropa de choque ali do lado esquerdo da avenida do seu vídeo ali, tentando caminhar os policiais juntos, mas há muito tumulto, muita confusão e como nós informamos agora há pouco, quem passa, os pedestres, as pessoas que estão passando pela Paulista nesse momento, enfrentam aí um momento de tensão. De qualquer maneira agora o trânsito parou totalmente, viu Adriana? Exatamente, olha só, essas imagens são ao vivo do nosso helicóptero. E é, parecia que a polícia conseguiu conter ali os estudantes, mas eles continuam caminhando e tomando. E ocupando a avenida Paulista. A avenida. Esse foi o momento mais tenso, o momento de maior confronto. Polícia usando bombas de gás. Bombas de gás, balas de borracha e tentando assim dispersar, mas ainda não teve sucesso totalmente para conter essa manifestação. Nós já mostramos aqui no Jornal da Record manifestações violentas em outras capitais, exatamente pela mesma razão o aumento de tarifas de passagens de ônibus, trem, e agora em São Paulo é o que acontece nesse momento. Uma manifestação bastante violenta. Nós vamos continuar acompanhando, nosso helicóptero permanece sobrevoando a avenida Paulista. E a qualquer momento nós voltamos com novas informações ao vivo da Paulista. Olha, três assaltos em menos de 24 horas em São Paulo mostram a ousadia dos criminosos. Em um desses assaltos, um policial apaisana foi baleado. No outro, nem o ex-jogador do Corinthians, Casa Grande, escapou da ação dos bandidos. O ex-jogador de futebol, Casa Grande, tinha acabado de jantar numa pizzaria da zona leste da cidade. Na saída, ele e o filho foram surpreendidos por três homens armados. Os bandidos levaram o carro importado, celular e carteira. O veículo foi encontrado pela polícia horas depois nesta rua, na mesma região. Ninguém ainda foi preso. Ainda na zona leste, mas em outro ponto, um policial civil foi rendido e teve o carro levado pelos criminosos. O veículo estava sendo desmontado quando foi localizado pela PM no mesmo bairro. Cinco bandidos foram presos. No outro lado da cidade, na zona sul, o assalto quase termina em tragédia. Um policial, que fazia bico de segurança particular e motorista, dirigia este carro com uma jovem. Os bandidos chegaram a pé e anunciaram o assalto. O homem disse que era policial e houve troca de tiros. O PM foi ferido no abdômen. Ele ainda dirigiu por alguns metros, mas parou por causa da dor. A jovem, que estava no carro, nada sofreu e recebeu a ajuda deste taxista. Eu já passei por isso. Então, o negócio de tiro, se não socorrer rápido, o cara morre. Eu vi que o cara estava daqui para baixo cheio de sangue e ele não conseguia nem falar direito. Aí foi quando eu pensei, se a gente esperar para o resgate, para o socorro, o cara pode morrer aqui pleno fora de lima. Aí foi quando eu assumi o volante e ele ia ter o hospital. O PM passou por cirurgia, mas permanece internado no hospital. A polícia civil, que investiga o caso, já conhece o percurso utilizado pelos criminosos durante a fuga. E vai analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar a quadrilha. Câmeras, especialmente da Companhia de Engenharia de Tráfego, podem trazer para a gente placa de carro, fisionomia do ocupante ou coisa que possa viabilizar uma investigação. Uma adolescente é suspeita de matar a mãe com a ajuda do namorado no Rio de Janeiro. Ela teria praticado o crime para ficar com o seguro de vida. Este carro carrega a vítima do crime bárbaro no banco traseiro. As imagens gravadas pelo circuito de segurança do posto de combustível mostram o motorista comprando um litro de álcool. Segundo a polícia, ele usou o produto para atear fogo ao corpo de Adriana Moura, de 43 anos. O suspeito foi preso 11 dias depois do crime. Daniel Duarte Peixoto, de 20 anos, é namorado da filha da vítima. Uma adolescente de 17 anos, acusada de matar a mãe com a ajuda do rapaz. Essa adolescente aplicou um golpe conhecido como mata-leão na sua mãe e ela custou a morrer. Por conta disso, o namorado entrou no quarto e colocou um saco plástico na cabeça da mesma até sufocá-la. A mulher foi morta dentro de casa, na zona norte do Rio, e o corpo carbonizado a mais de 20 quilômetros do local, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Para a polícia, o assassinato teve dois motivos. A mãe não aprovava o relacionamento da filha e a garota ainda queria receber um seguro de vida de 15 mil reais. A punição para adolescente é de no máximo 3 anos, de medidas socioeducativas. Já o namorado pode pegar de 20 a 30 anos de prisão. A Polícia Federal prendeu 25 pessoas de uma quadrilha especializada em roubos de cargas nas rodovias brasileiras. O prejuízo causado pelos criminosos é de cerca de 50 milhões de reais. Uma das principais armas da quadrilha era este equipamento, capaz de bloquear sinal de celular e GPS e evitar o rastreamento dos caminhões. A investigação começou em fevereiro do ano passado. Hoje, a Operação Piratas do Asfalto foi deflagrada em sete estados. Televisões, rádios, celulares e computadores foram recuperados. Este policial civil foi preso em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Nas cidades da região, mais objetos foram apreendidos. Segundo a polícia, os roubos tinham apoio de funcionários das empresas. Em alguns casos, os caminhoneiros desviavam a carga e forjavam o crime. Eles utilizavam até de uma pessoa, um alvo que foi preso hoje, que tem acesso ou que tinha acesso a sistemas de rastreamento dessas cargas. Então, ele facilitava a atuação da quadrilha, que já sabia indicar que tipo de carga era e onde exatamente na rodovia aquele caminhão com aquela carga se encontrava. Um dos líderes da quadrilha foi preso aqui em Goiás. Ele é o dono de um supermercado que vendia parte da carga roubada. Até agora, 4 milhões de reais em mercadorias foram recuperados. Mas o cálculo da polícia é que o prejuízo provocado pelos criminosos passe dos 50 milhões de reais. Esta foi a maior operação envolvendo o roubo de carga já realizada pela Polícia Federal em todo o país. A safra nacional de grãos do período 2012-2013 teve volume recorde superior a 184 milhões de toneladas. Um crescimento de 10,9% em relação ao volume anterior. As plantações de soja e milho lideraram o aumento. A polícia prendeu em Valinhos, interior de São Paulo, uma mulher suspeita de chefiar uma quadrilha que desviava dinheiro de caixas eletrônicos. O sobrinho dela também foi detido. Os criminosos copiavam senhas e clonavam cartões bancários. Na casa da família foram apreendidas motos de luxo. Depois de cada um pagar 5 mil reais de fiança, a dupla foi liberada e vai responder em liberdade. O técnico de enfermagem, Brivaldo Xavier, acusado de abusar sexualmente de duas pacientes no hospital do Rio de Janeiro, se entregou à polícia agora à noite. Ele teve a prisão preventiva decretada ontem por estupro de vulnerável. Brivaldo nega as acusações e diz que se apresentou espontaneamente para provar a inocência. O advogado dele vai pedir relaxamento de prisão. Hoje, a nossa série especial mostra o bairro de Heliópolis, na zona sudeste de São Paulo, com mais de 40 mil habitantes, que já foi uma favela repleta de casebres e barracos que se amontoavam. É, mas a liderança comunitária teve um papel muito importante no processo de urbanização do bairro, que se transformou numa comunidade que aposta na educação e na tecnologia. É o que mostra agora o repórter Carlos Dornelis. Dona Genésia saiu do sertão de Pernambuco há quase 40 anos. Ah, era mesmo de pobreza, miséria, fome, tudo que posso imaginar. Dona Cleide é cearense, foi morar na favela logo que chegou a São Paulo. Heliópolis era assim, só casebres, barracos que se amontoavam. Naquele tempo, a gente dividia o banheiro, porque sentia o banheiro das meninas e o banheiro dos homens e das mulheres. Aham, para todo o grupo de casas ali. Para as 120 famílias. 120 famílias. É. Esse aqui que pega o pedaço do barraco aqui, ó. Aqui é o barraquinho que vocês moravam, né? É. Mas que tamanho era assim dentro? Três cômodos e banheiro. Três cômodos e banheiro. É. Mas hoje, dona Genésia mora na casa que sempre quis ter. Aqui é o quarto. Sim. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Esse espaço da bagunça também, aqui, que a gente é onde guarda as bagunças, né? Claro, com certeza. E o banheiro. É um casão bonito, hein? Bonito, é. Meu orgulho. Aqui é a minha casa. Dona Cleide ainda constrói a casa que quer ter. Que bela cozinha, olha que espaço grande aqui. Casa, é. É legal. É a cozinha. Os quartos são em cima. Ah, que quarto grande, hein? Esse aqui é o de você? É, esse aqui é o da minha filha. Ela está com uma bela de uma sacada aqui, olha. É, ó. Aqui, ó. Que legal. Que bonito. Olha o tamanho aqui. É. Que diferença, hein? Para elas e para a comunidade. Foi uma vida inteira lutando. Dona Genésia sempre no meio de batalhas para garantir terrenos para quem não tinha onde morar. Aí está ela, década de 90. A resistência, muitas vezes, acabava em pancadaria. A senhora, em algum momento, passou pela sua cabeça que a senhora viria para cá, ia virar uma líder comunitária, ia se arriscar a ser presa por defender os outros. Isso estava na sua cabeça? Não, não, não estava. Não estava. Mas, sim, eu tinha sonho, né? Eu tinha, assim, uma grande esperança de melhorar a qualidade de vida. Hoje, Dona Genésia ajuda a administrar as creches de Paraisópolis. Está sempre envolvida com as coisas da comunidade. As pessoas precisam da gente também. Então, não tem como a gente ser feliz sozinha. Dona Cleide também foi sempre de pensar mais nos outros. O pessoal vinha para tirar a gente e ela estava ali na briga. Sempre na linha de frente. Sempre na linha de frente. Um passado não só de lutas, mas de muito estudo também. Dona Cleide é formada em duas faculdades, Ciências Contábeis e Psicologia. Hoje, ela é presidente da União de Moradores. Aqui é o seu local de trabalho, então? Isso. Olha o tamanho da mesa, hein? É. Se o tamanho da mesa for sinal de trabalho, você deve estar até aqui. Uma favela virando comunidade. A transformação é imensa. Uma das ruas centrais de Heliópolis. Mais ou menos 25 anos atrás, tudo isso aqui era barraco. E barraco era a sede da associação. Um barraquinho quase caindo, uma plaquinha dizendo União dos Moradores. Hoje, olha só aqui, a sede da associação. E ali do lado, aquele outro prédio, é um ginásio de esportes. E aqui, ó, em frente, a gente tem uma creche. Na verdade, é uma das dez creches da comunidade. E que antes, no início, atendiam 12 crianças apenas. Hoje, são mais de 1.100 crianças. Nós estamos chegando bem na hora... Opa, dá licença? Bem na hora do almoço aqui, ó. Olha as crianças aí reunidas. Chegamos na hora boa. Uma surpresa logo de cara. As crianças não são servidas. Elas é que se servem. E mesmo as mais pequeninas, são bem competentes com os talheres. Vocês estimulando sempre. Exatamente, sempre estimulando e não fazer por a criança. Porque aqui a gente trabalha o que é a autonomia da criança. Então, a criança aprende e faz sozinha, né? É um dia a dia cheio de atividades. A aula de desenho é sempre concorrida. Todos querem mostrar suas obras. Uma barata? Por que você desenhou uma barata? E por que você desenhou uma barata? Porque a minha mãe pediu para mim. Pediu? Você tem medo de barata? Não tem? Só meu pai. Esse é o triângulo. Cadê o outro que você vai mostrar? Ah, é? Tá bom. Ó, criança saudável. Criança que se alimenta bem. Criança que se diverte, que tem lazer, né? O resultado é esse aí. São participativas, querem mostrar tudo. Tem mais aqui também. Já vou olhar, tá? A única questão, o único problema, quer dizer, nem é um problema, não dá para chamar isso de problema, é administrar tanta vitalidade. Esse aqui, o que é que eu não entendi? Ah, aqui tem mais ainda. Olha só que bonito. Era uma vez. Só tem um momento de calmaria. E uma bicicleta dourada. Histórias, fábulas, carinhas tão atentas, ninguém tira o olho da professora. E eles ficam fascinados sempre assim. Sempre, porque estimula a imaginação, você dá a possibilidade da criança criar a partir desse conto, criar mais personagem, então esse momento é muito rico. As crianças maiores têm atividades constantes para ocupar o tempo antes e depois da escola. Uma coisa bem grande que você gostaria de construir? Um prédio. Um prédio? Vai ser todo mundo engenheiro aqui. É, não é só ocupar o tempo. Aqui elas aprendem, e muito. Essas aí têm aula de robótica. No computador, bolam os projetos. Um caminhão. Um caminhão? Estavam os seus planos construindo o trator? Por que você pensou no trator? Que é da área rural, assim? É que... Porque aqui tem umas peças que mexem, não tem que negociar aquela avança, assim. Ah, aquelas páss, aquela área do trator? É. E as lâminas? É. Ah, você quer fazer assim, mexendo as lâminas? E que não se duvide. Agora eles vão mostrar o orgulho dessa turma. Um carrinho que se movimenta programado pelo computador. Eles apertam mil botões. Conversam, discutem. Vamos de novo. É um risco. Às vezes o carro teima em não andar. Vamos ver. Vamos lá. Três, dois, um, agora. Ó, nervosismo na sala. Três, dois, um... E não é que o carrinho se movimenta mesmo pela sala? E é pelo computador que ele tá andando, a programação? Ah, é? O professor, um dia, já foi aluno de robótica como esses aí. E a contra gosto. Pelo incentivo da educadora, tudo eu passei a gostar. Aí nós fomos pra campeonatos, né? Tivemos, recebemos prêmios, tudo. E assim o aluno virou professor e defensor ferrenho da aula de robótica. É um empurrão pra que eles queiram crescer, né? Fala uma coisa, Blaninho. Se ele não andasse, ia ficar bem chateado, né? É? Tá feliz agora? Andou? Tá orgulhoso do carrinho? Tá bonito mesmo, né? Parabéns, hein? Parabéns. Bela iniciativa. Agora vamos falar de um problema grave no Rio de Janeiro. Novas vítimas da máfia dos cemitérios na cidade surgem depois da denúncia exclusiva do Jornal da Record sobre a venda ilegal de sepulturas. É, o Ministério Público quer fechar a empresa acusada de comercializar ilegalmente os túmulos. O suposto corretor vendia a mesma sepultura para várias pessoas. Túmulos abertos, covas alagadas, cenário da maioria dos 13 cemitérios públicos do Rio. Aqui dentro do cemitério São João Batista, na zona sul do Rio, é fácil encontrar irregularidade. Todos esses sacos pretos aqui estão lotados de pedaços de caixões e de ossadas. Olha só, aqui no meio do cemitério a gente encontrou uma lápide quebrada, o que dá a entender que um túmulo foi violado. Olha aqui, um pedaço de osso. Seu José Bento morreu aos 65 anos. Foi enterrado em 2004 no cemitério do Pechincha, na zona oeste do Rio. Pela lei, os ossos só poderiam ser exumados depois de três anos. Mas, por acaso, a filha Joséia foi ao cemitério e teve uma surpresa. Passando-se dois anos, eu fui lá ao enterro e chegando lá eu fui até a secretaria para saber quando poderia fazer a exumação do meu pai. E quando eu cheguei lá para perguntar, eles disseram que já tinham tirado o corpo dele. No mesmo cemitério, confirmamos o que pode estar por trás do sumiço dos corpos. Sem saber que está sendo gravado, Escoveiro revela que é possível alugar gavetas mesmo sem espaço. O dinheiro é chamado de faz-me-rir. Ontem, o Jornal da Record denunciou a venda ilegal de jazigos em cemitérios públicos do Rio. Antônio Barbosa é acusado de vender ilegalmente sepulturas perpétuas. O suposto corretor nega, mas o nome dele aparece como intermediário em procurações e declarações falsas. É uma transferência de titularidade. É igual um título de clube. Tem que ser feito na secretaria do cemitério. O senhor passa a ser proprietário do título. O senhor tem o direito de uso. O Ministério Público do Rio pediu à Justiça para retirar do ar o site usado pela empresa do suposto corretor. Além disso, os promotores querem que o escritório dele seja fechado para impedir a compra e venda de sepulturas. A concessão que permite à Santa Casa administrar os cemitérios do Rio está vencida desde 2004. A prefeitura ainda estuda a renovação. Enquanto isso, surgem mais vítimas do golpe. Este homem, que não quer mostrar o rosto, pagou R$ 18 mil por um jazigo para o pai. O recibo comprova que o enterro aconteceu no cemitério de Inhauma, também administrado pela Santa Casa. Depois de ter o cheque descontado numa financeira, ele descobriu que a transação foi ilegal. De quem é o túmulo onde o seu pai está enterrado? Até hoje, na verdade, eu não sei. Eu sei que a Santa Casa diz que é dela, o Antônio Barbosa diz que é dele. Eu sei que tem um dono, mas ele está enterrado num local que eu não sei de quem é. O que eu posso avaliar é que existe ali uma máfia entre eles. Agora há pouco, a Justiça mandou lacrar o escritório do corretor de sepulturas e determinou que o site da empresa seja tirado do ar. E a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um convênio com o Sindicato dos Cemitérios Particulares do Brasil para desenvolver um novo modelo de gestão na cidade. O que aconteceu com o Fará Jorge Fará, o ex-médico condenado por um crime brutal? E a cidade que preserva a tradição das carroças. Destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Você vai conhecer a cidade das carroças. Falou! Elas estão por todos os lados, disputam espaço com os carros e tem até placa de trânsito. Tem três carroças, três cavalos, tudo emplacadinho, tudo certinho. E mais, namoro ou amizade? Dani Bolina e Israel Novaes são flagrados juntinhos. Será que a dançarina se rendeu aos encantos do A Rocha? Viagem espetacular! Nossa equipe visita a comunidade das cavernas. Milhares de famílias que vivem num dos lugares mais remotos da China. E fazem curiosas moradias encravadas nas rochas. Exclusivo. Por onde anda Fará, Jorge e Fará? Dez anos depois, imagens e informações inéditas sobre o cirurgião plástico condenado por matar e esquartejar uma paciente. Um vejo depoimento inédito de quem participou da investigação. O corpo estava no carro e a cena do crime, ela se encontrava lavada como se fosse um ambiente cirúrgico. E entenda por que, depois de tanto tempo, Fará continua em liberdade. Era o Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu, a gente se vê. Nós voltamos a falar do protesto dos estudantes na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Você acompanha as imagens ao vivo do nosso helicóptero. O batalhão de choque fez uma linha, um cordão ali, para tentar tirar os estudantes da Avenida. Mas, nesse momento, eles ainda conseguem ocupar alguns quarteirões da Avenida. As duas pistas em alguns quarteirões. Olha só, você acompanha aí o grupo, alguns estudantes tentando colocar fogo em alguns objetos. Eles já atiaram fogo em outros momentos durante essa manifestação. E agora, novamente, tentam se reagrupar ali naquele ponto da Avenida. Tentando, novamente, fazer fogo ali no meio da Avenida Paulista. E o batalhão de choque tenta retirá-los da Avenida. Nesse momento, a gente acompanha essas imagens ao vivo. E voltamos daqui a pouco com outras informações sobre essa manifestação violenta dos estudantes. Bem, agora uma boa notícia para a família de sete dos doze torcedores do Corinthians presos na cidade de Oruro, na Bolívia, desde o dia 20 de fevereiro. Os doze torcedores foram presos após o jogo do Corinthians contra o San José pela Libertadores da América. Eles são acusados de ter disparado o sinalizador que causou a morte do garoto Kevin Espada. O promotor boliviano, que cuida do processo contra os torcedores, concluiu que não existem provas que incriminem sete brasileiros. O ministro do Itamarati, na Bolívia, Eduardo Saboia, confirmou a liberação dos torcedores. Eles já estão soltos aqui, os téticos. Eles já estão fora da beneficiária. Quanto aos outros cinco que ainda permanecem presos, a expectativa é de que eles sejam liberados em breve. Nós voltamos a falar da manifestação na Avenida Paulista. Segue a confusão por lá, Celso. É muito grande a confusão. Olha a imagem que você vê ao vivo do nosso helicóptero agora. A polícia novamente caminhando em bloco em direção aos estudantes, que agora há pouco conseguiram se reagrupar. Eles jogaram em cima de uma faixa de pedestres vários sacos de lixo, muito papel para tentar colocar fogo novamente no meio da Avenida Paulista. Esse ponto aí fica bem perto da Doc Lobo, me parece. Essa confusão acontece entre a Rua Augusta e a Doc Lobo. Já houve confronto. Já em direção à Avenida da Consolação. Já houve confronto e daqui a pouquinho nós voltamos com outras informações. Olha, a regulamentação dos direitos das domésticas foi aprovada hoje pela Comissão do Congresso, que discute esse assunto. O texto agora precisa ser analisado pelos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado em pouco mais de uma hora com apenas uma mudança, a retirada de normas para a atuação de fiscais. Com a nova redação, ficam valendo regras já previstas na consolidação das leis do trabalho. Entre os pontos aprovados está o que prevê que a contribuição do INSS paga pelo empregado ficará entre 8% e 11%. Já a do empregador, cai de 12% para 8%. Com a diferença, será feita uma reserva para a multa de 40% em caso de demissão, sem justa causa. Nós estamos criando uma equação neutra para o contribuinte, para não onerar ainda mais a contribuição. O texto estabelece ainda que as férias poderão ser divididas em dois períodos e fixa a jornada de trabalho das diaristas em apenas duas vezes por semana. Para cuidadores, a jornada será de 44 horas semanais ou 12 horas seguidas, com 36 horas de descanso. A proposta ainda precisa ser analisada nos plenários do Senado e depois da Câmara. Se receber emendas dos deputados, ela ainda volta para o Senado antes de seguir para a sanção da presidente Dilma. Pelo jeito, haverá muita discussão porque parlamentares já anunciam emendas. De parte do que se paga às empregadas, um percentual equivalente, 30%, seria possível de ser deduzido do imposto de renda do empregador. Enquanto isso, patrões e empregados ficam na expectativa, principalmente em relação ao recolhimento do INSS. Que eu pudesse deduzir do meu imposto de renda aquilo que eu pago, aquilo que eu recolho do INSS, aquilo que eu vou recolher como fundo de garantia. Tem muita gente optando por menos dias e por um novo funcionário para já contratar com valor abaixo do salário que já estava pagando e aí pesar menos na hora de pagar o FGTS. Nós estamos de volta com o protesto dos estudantes no centro de São Paulo. Vamos mais uma vez mostrar a imagem ao vivo. O que acontece por lá agora é muita correria. A polícia, olha só, isso foi agora, há poucos segundos, a polícia conseguiu avançar alguns quarteirões na Paulista e acabou empurrando os estudantes para essa avenida, a Avenida da Consolação. Então houve um grande corre-corre, os estudantes descendo a avenida e a polícia vindo logo atrás. A Avenida da Paulista está praticamente liberada, né? Essa manifestação, essa correria desses estudantes acontece na Avenida da Consolação. E eles estão sendo cercados pela polícia que agora tenta empurrá-los abaixo na Avenida da Consolação. Olha só, mas eles continuam jogando objetos pela rua, papel. Em outro momento, agora há pouco, tentaram acender fogo novamente. Então a baderna, a confusão no centro de São Paulo ainda é muito grande. Essas imagens são do helicóptero da Record. Quem está lá é o comandante Hamilton. Comandante Hamilton, me ouve. Oi, Adriana. Nós estamos sobrevoando aqui, acompanhando essa manifestação. Estão correndo, deixaram a Avenida Paulista. Estão indo em direção ao centro de São Paulo, descendo pela Freire Caneca, para quem conhece aqui a região. E há pontos de confronto ainda? Olha, agora há pouco houve um outro confronto, mas a polícia está tirando eles da região da Avenida Paulista e levando, espalhando. Ou seja, agora estão correndo em direção ao centro de São Paulo, mas dá para ver aqui de cima que várias viaturas já estão fazendo um cerco. O que a polícia quer no momento é acabar de vez com essa manifestação aqui na Avenida Paulista, que trouxe muito transtorno, principalmente ao trânsito aqui da região. Adriana. Obrigada, comandante. Uma goleada que bateu recorde e entrou para a história do futebol brasileiro. Essa eu nunca tinha ouvido falar, viu, Celso? O jogo foi em Pernambuco e teve atacante que comemorou, sabe quanto? Quinze gols. Um, dois, três, trinta e quatro. Gol! Nem depois da goleada, a equipe teve descanso. A cobrança é muito alta, minha voz prova isso. Foi com muito treino que o time do Vitória de Santo Antão entrou para a história. Na noite de ontem, marcou 34 gols contra a equipe da Polícia Militar do Recife pelo Campeonato Feminino de Pernambuco. Só a atacante Carol Baiana marcou 15 vezes. Até então, eu nunca tinha marcado tantos gols numa mesma partida. O técnico do time da PM justifica a derrota. Nós sabemos que o nível do Vitória é um nível muito alto. Nossas atletas não são jogadoras profissionais, são profissionais de segurança, são policiais militares. Com tantos gols, ficou difícil até para o narrador acompanhar a partida. O Vitória recebeu, bateu, uma bola passa, a esquerda deu gol. No intervalo teve que comer uma maçã, tomar aquela água e voltar para o segundo tempo mais confiante. A goleada marcada aqui neste estádio é a maior já registrada em competições oficiais reconhecidas pela CBF 34 a 0, um recorde que levou 104 anos para ser quebrado. Em 1909, o Botafogo do Rio marcou 24 a 0 em cima do Esporte Clube Mangueira. O Vitória está invicto neste campeonato. Marcou 55 gols, resultados que animam a equipe e os torcedores. E olha que perderam muitos gols ainda. Podia ser mais então? Com certeza, nos 50 a 0, com certeza. A gente ficava muito feliz. Antes de terminar, vamos mais uma vez ao vivo à região central de São Paulo. Você acompanha as imagens da correria enorme, muita tensão no centro de São Paulo. Você acompanhou aqui no Jornal da Record todo esse confronto entre estudantes e a polícia. Olha só que corre, corre. É um pequeno grupo agora de estudantes que desceu a Consolação e está subindo de volta a Paulista pela Frecaneca. Eles tentam se agrupar novamente para retomar essa manifestação em que houve confronto, a polícia usou balas de borracha, bombas de efeito moral, um dia muito tenso aqui em São Paulo. A cobertura completa sobre essa manifestação na Vinda Paulista, você acompanha amanhã no Fala Brasil, a partir das 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. A edição de hoje termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.